Declaro aberta a 29ª Reunião Extraordinária da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da 4ª Sessão Legislativa da 55ª Legislatura do Senado da República. Comunicado sobre o ciclo de debates e o 7º painel de 2018, realizado no último dia 11 de junho, com o tema O Protagonismo Chinês e a Instabilidade no Mar da China, do qual participaram como palestrantes os professores Dr. Oliver Stunkel e o Dr. Alexandre Hatsuo-Wehara. Na opinião do primeiro palestrante, professor Stunkel, o Brasil deve ser um dos países menos preparados para a chegada de um mundo asiacêntrico. Quem hoje determina o preço das commodities, obviamente, é a China, e há uma forte correlação entre o preço das commodities internacionais e o resultado das eleições presidenciais no Brasil. A situação muito peculiar dos Estados Unidos, de se fechar, de olhar para dentro, não terá repercussões tão grandes como muitos pensam. A China e também a União Europeia continuam defendendo a abertura comercial. Temos a expectativa de concluir em breve o acordo de comércio entre o Mercosul e a União Europeia. Tudo isso, considerou ele, indica que temos um deslocamento de poder não só econômico, mas também político para a China. O principal trunfo dos Estados Unidos na barganha com outros países é o acesso ao mercado americano. Não conseguindo mais oferecer isso, o seu impacto no quesito segurança internacional, a sua capacidade de convencer seus aliados a se manterem perto dos Estados Unidos, diminui muito, afirmou ele. Há uma grande concentração demográfica na Ásia e, em função do crescimento do PIB per capita das pessoas, também será a região central para definir os rumos globais. A imprensa brasileira, assim como a sociedade civil, como as universidades, tem muita dificuldade de se adaptar a essa nova realidade. A situação na Ásia é muito complexa, afirmou o professor Oliver, sobretudo em função da ausência de instituições. O risco do mal-entendido é, nessa região, talvez o principal elemento que pode causar um conflito, mesmo que não existam, de fato, problemas incontornáveis. Continua ele. Os Estados Unidos, para limitar a capacidade chinesa de consolidar sua influência na região, têm investido muito nas alianças com os países do entorno chinês. O raciocínio americano é muito claro, disse ele. Enquanto a China precisar dedicar toda a sua atenção à sua vizinhança, terá menos tempo e capacidade de articular um projeto global. A China se preocupa o tempo inteiro com possíveis cenários de conflito. Em função disso, seu principal objetivo estratégico é a redução da presença militar norte-americana. A estratégia imprevisível que caracteriza o governo norte-americano, disse ele, é preocupante para seus principais aliados, sobretudo para o Japão, que delegaram sua proteção aos Estados Unidos. Continua ele que o grande objetivo agora é estabelecer mecanismos que possam reduzir a tensão em momentos de complicação, e estabelecer linhas diretas de comunicação para evitar esse tipo de conflito, que teria um impacto brutal sobre a economia global. É muito pouco provável que tenhamos um conflito a curto prazo, afirmou o palestrante. A China, neste momento, ainda é inferior do ponto de vista militar e quer, obviamente, evitar um conflito. A percepção pelos governos da região de que o compromisso de segurança dos Estados Unidos já não vale pode levar a uma corrida armamentista, com países como o Japão e Coreia do Sul buscando rapidamente desenvolver armas nucleares para se protegerem contra a China, concluiu o professor Stunkel. Na época da Guerra Fria, afirmou o professor Alexandre Hatsuo Uehara, o nosso outro palestrante da noite, Na época da Guerra Fria, então, conforme ele afirmou, a Rússia basicamente ficou circunscrita em suas relações econômicas ao seu entorno, o que já não ocorre com a China. A China hoje já está no mundo, está nos Estados Unidos, está no Brasil, está na Europa e está ocupando espaços no Oriente Médio e na África. Os países mais populosos do planeta são os que envolvem o continente asiático, onde a renda per capita, com exceção do Japão, é muito baixa. Existe um potencial de crescimento econômico grande, o que projeta a Ásia para crescer muito mais do que hoje, disse ele. Mas, por outro lado, esse crescimento econômico também nos preocupa. No mapa em que aprendemos a estudar, observou o professor Uehara. A Europa está no centro do mundo. Os chineses estudam com a China no meio do mapa e, eventualmente, as gerações futuras, também aqui no Brasil, terão a China e não mais a Europa no centro do mundo. A China é hoje não só uma economia que cresce bastante, mas está entre os cinco primeiros parceiros comerciais globais em importação ou exportação. Não dá, considerou o palestrante, como o presidente americano algumas vezes mencionou, para dizer que se vai aplicar uma política de isolamento à China, porque ela está no mundo inteiro e é dona de marcas multinacionais que estão presentes no nosso dia a dia. Se os Estados Unidos resolverem fechar as suas portas, a globalização, segundo ele, não vai parar. É importante não só olhar para as emissões de gás do efeito estufa pelo combustível que é queimado na China, mas também para o meio ambiente como um todo. O verde, destacou ele, está desaparecendo na região do Cambódia, Tailândia e Vietnã, evidenciando a existência ali de um impacto ambiental importante. Os acordos que o presidente americano deixou de cumprir, seja o de Paris, seja o TPP, o Trans-Pacific Partnership, citou o palestrante, mostram um crescente isolamento dos Estados Unidos e oferecem uma abertura de espaço, dado de mão beijada para ser ocupado pela China. A China vem ganhando importância em várias áreas das relações internacionais, econômica, demográfica, em questões ambientais, nas políticas de segurança, no comércio, e não dá para deixá-la de fora do espectro de análise e de interesse brasileiro. Temos que pensar o mundo a partir de nossa perspectiva, ter a nossa própria visão. Como os chineses fazem, temos que ir à Ásia e à China e fazer a nossa própria análise, olhando o mundo a partir da nossa perspectiva, nos colocando no centro e vendo quais são nossos interesses, finalizou o professor Alexandre Hatsuo Uehara. Em resposta a perguntas, o professor Stunkel ressalvou que o tipo de comércio com a China certamente traz também riscos de desindustrialização para o Brasil, mas que isso não é culpa da China, e sim da baixa produtividade brasileira. É preciso desenvolver um projeto nacional, uma estratégia mais clara de que o Brasil quer da China no longo prazo, finalizou o professor Stunkel. Peço à secretaria desta comissão que dê como lido a íntegra deste comunicado. Agradecendo mais uma vez a presença de vossas excelências e de todos que aqui estão e estão nos assistindo pela TV Senado ou nos ouvindo pela Rádio Senado, anuncio a realização hoje do nosso oitavo painel de debates deste ano, com um tema que será abordado em relação à Ásia, proliferação nuclear, Irã, Índia e Paquistão, e a questão Coreia do Norte versus Estados Unidos da América. Participam como conferencistas a doutora em Relações Internacionais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, e professora também adjunta no Departamento de Relações Internacionais da Universidade Estadual, também do Rio, a professora Leila Ibrahim Abdala Dawood, e o presidente da Associação Brasileira de Relações Internacionais, Abre, doutor em Engenharia de Produção e Estudos Estratégicos pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e professor do Departamento de Relações Internacionais da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, PUC-Minas, professor doutor Eugênio Pacelli Lazzarotti Diniz Costa, aos quais gostaria de cumprimentar, lhes dar as boas-vindas e convidá-los para fazer parte desta mesa. Como todos têm conhecimento, essas nossas reuniões, essas nossas audiências públicas ou esse nosso ciclo de debates, ele vem sendo transmitido ao vivo pela rádio e TV Senado e também é aberta a participação dos nossos internautas, a quem sempre agradecemos pela profícua participação que tem nesses debates e que nós sempre incentivamos. Portanto, aqueles que ainda não têm o endereço e queiram participar, o endereço é www.12.senado.leg.br barra e ifem cidadania. Agradeço mais uma vez a presença de todos e passo a palavra à professora Leila Ibrahim Abdala Daud para a sua exposição. Muito obrigada. É uma honra e agradeço muitíssimo o convite. Eu vou dividir a minha fala em alguns conceitos introdutórios para que a gente possa discutir a questão. Em seguida, eu vou falar sobre as normas internacionais para lidar com a proliferação nuclear e depois discutir um pouco da eficácia dessas normas e, em seguida, algumas considerações sobre a Ásia. O primeiro conceito que eu gostaria de colocar é a ideia de proliferação e a divisão entre proliferação vertical e proliferação horizontal. Quando a gente fala sobre esse tema, muitas vezes a gente fala da proliferação vertical, que é a ideia de que aqueles que já possuem armas nucleares incrementam seus armamentos, seus arsenais. E a proliferação horizontal seria a ideia de que novos Estados, novos atores viessem a adquirir armas nucleares. os acordos, o conjunto de normas que a gente tem na atualidade lidam muitíssimo ou muito de perto com a proliferação horizontal, ou seja, buscam impedir que novos Estados, novos atores adquiram armas nucleares. E aí o porquê que esses que novos atores adquirirem armas nucleares seria um problema? Aí a gente discute esses porquês. As potências nucleares, aquelas potências que têm, aqueles Estados que têm armas nucleares, temem que novos Estados que venham adquirir armas nucleares tenham já um histórico de conflito entre si. E esse histórico de conflito poderia fazer com que o uso de armas, o uso efetivo de armas nucleares viesse a acontecer. Ou há também quem diga que novos Estados que adquiram armas nucleares podem ter líderes que não sejam tão racionais quanto os antigos líderes ou que sejam mais emocionais. Outro problema talvez fosse que novos Estados adquirindo armas nucleares não conseguiriam controlar o uso desses armamentos tão bem, porque quem estaria a cargo desse controle seriam militares, o que nessa literatura é colocado como sendo um perigo ou aumentaria o risco de uso de armas nucleares, porque supostamente, de acordo com essa literatura, militares são mais propensos ao uso da força em geral. Então, esses seriam os problemas relacionados à proliferação horizontal que fariam com que, especialmente as potências nucleares, tentassem combater, que novos Estados entrassem, impedir que novos Estados entrassem nesse clube nuclear. Como combater novos Estados adquirirem armas nucleares? Quais são as abordagens possíveis? A primeira abordagem é a abordagem multilateral convencional, que seriam os tratados internacionais pelos quais normas são criadas para impedir que novos Estados adquiram armas nucleares, o tratado de não proliferação nuclear sendo o mais famoso nesse sentido. Além da abordagem multilateral convencional, a gente tem uma abordagem multilateral que não envolve tratados, mas que envolve, por exemplo, os organismos internacionais como a ONU e aí as resoluções da ONU e da Assembleia Geral como sendo também uma forma de lidar com o problema. Por fim, a gente tem uma abordagem não institucional para lidar com a proliferação, que envolve, por exemplo, componentes militares, que na literatura internacional é chamada de counter-proliferation. E dentro dessa abordagem, a gente tem estratégias, como a estratégia de dissuasão, que são utilizadas pelos Estados para tentar impedir que novos Estados venham adquirir armas nucleares. A estratégia de dissuasão, aqui, bem grosso modo, a gente vai tratar como sendo a ameaça de uso da força contra aqueles que venham, Estados que venham adquirir armamentos ou que venham efetivamente a utilizar armamentos nucleares. Quando se fala da estratégia de dissuasão, propriamente dita, existem várias formas de exercer a estratégia de dissuasão. Os Estados, Índia e China, por exemplo, que são aqueles que nos interessam mais de perto aqui, já que estão falando da Ásia, são Estados que utilizam uma dissuasão dita mínima, que é a ideia de que eles não necessitam de forças suficientes para realizarem ataque de precisão contra forças de outros países que, porventura, venham adquirir armas nucleares. Essa estratégia de dissuasão mínima também envolve a ideia de que basta ter a capacidade de atingir os arsenais do seu possível adversário. Desculpa, não os arsenais, mas as cidades importantes. Então, seria uma estratégia contra valor. Cidades ou territórios importantes para o seu adversário. Então, você tem duas formas de fazer, de executar a estratégia de dissuasão, contra valor ou contra forças. Índia e China, por exemplo, realizam essa estratégia de contra valor. Ou seja, basta que eles consigam acertar cidades ou alvos valorados pelos seus possíveis adversários. Ou seja, seria uma ideia mínima. Basta ter uma quantidade mínima de armas nucleares que isso já impediria um ataque contra o seu território. Vamos, então, falar um pouco desses conceitos iniciais tendo sido apresentados. Vamos falar um pouco das regras internacionais para combater a proliferação nuclear. Grande parte dessas regras foram construídas durante a Guerra Fria. E aí a gente destaca o Tratado de Não-Proliferação Nuclear, que foi cunhado no final da década de 60 e aberto para assinaturas em 1970. E esse tratado, ele visava congelar o status quo nuclear naquele momento em que ele foi criado. Então, aqueles países que naquele momento tinham armas nucleares, que eram a União Soviética, Reino Unido, França, Estados Unidos e China, poderiam manter seus arsenais. Mas a ideia é que todos aqueles que viessem a entrar no tratado deveriam se comprometer, todos os outros estados deveriam se comprometer a não adquirir armas nucleares. Então, a ideia por trás do Tratado de Não-Proliferação seria, basicamente, congelar o status quo nuclear no momento em que ele é criado. Além desse tratado, você tem o Tratado de Interdição de Testes Nucleares, também da década de 60, que tenta fazer com que estados se comprometam a não testar armas nucleares, na crença de que, se essas armas não forem tão operacionais ou se você não tiver tanta certeza da operacionalidade dessas armas, a tendência de uso é mais baixa. Então, esses dois tratados têm ampla adesão e são criados durante a Guerra Fria. Além desse tratado, e tão como eu falei dos conceitos anteriores, esses tratados estão muito preocupados com a proliferação horizontal, ou seja, eles querem impedir que novos estados entrem para o clube nuclear. Mas, com relação à proliferação vertical, que é o incremento dos arsenais, daqueles que já possuem, durante a Guerra Fria, alguns tratados foram feitos entre Estados Unidos e União Soviética, como o SALT e START, o primeiro tentando impor um limite máximo para as armas estratégicas desses países, e o segundo já tentando reduzir o volume de armas estratégicas que esses países possuíam. Então, essas foram as iniciativas de controle da proliferação vertical e horizontal durante a Guerra Fria. Na atualidade, a gente tem o que é chamado de regime de não proliferação nuclear, que é o conjunto de regras que tentam exatamente lidar com a questão da proliferação nuclear. Essas regras internacionais, normas e regras internacionais. A base mais importante desse regime é o tratado de não proliferação, a atuação da Agência Internacional de Energia Atômica, tentando verificar o cumprimento do tratado de não proliferação, temos também o tratado de interdição parcial, que proíbe testes nucleares na superfície. Quais são os desafios colocados a esse conjunto de normas? Existem desafios dentro do próprio regime, que é as potências não nucleares, os estados não nucleares reclamam das potências nucleares, que elas não trabalham pelo desarmamento, ou seja, que elas não fazem o suficiente para conter a proliferação vertical, que, na verdade, Estados Unidos e atualmente Rússia, ao invés de reduzirem seus arsenais, eles eliminam armas, mas não necessariamente isso os deixa menos fortes do ponto de vista nuclear, porque eles estão aprimorando sempre seus arsenais. Então, um grande problema, um grande desafio do regime de não proliferação seria que esse regime não dá conta da proliferação vertical. No que se refere à proliferação horizontal, ou seja, impedir que novos estados adquiram armamentos nucleares, ele é um regime que não dá conta de lidar com aqueles estados que queiram sair. Então, um exemplo que também hoje a gente precisa discutir é a Coreia do Norte, que era parte desse regime e que sai desse regime em 2003, ou seja, ela assinou o tratado de não proliferação, mas ela denunciou o tratado, ou seja, ela saiu do tratado. Então, o regime não dá conta de lidar com aqueles estados que um dia são parte e outro dia não querem mais fazer parte, eles não mais se submetem àquele regime. Além desse desafio, você tem o desafio daqueles estados que não assinaram o tratado de não proliferação, dentre os quais também estão elencados no dia de hoje, que seria a Índia e o Paquistão, que são países que não assinaram esse tratado e que possuem armas nucleares, e também Israel, que embora não admita de público, todo mundo sabe que Israel tem armas nucleares. Além desse desafio, se coloca para o regime de não proliferação o desafio dos atores não estatais, ou seja, um temor de que terroristas, grupos terroristas, adquiram armas nucleares ou a chamada bomba suja, que não chega a ser arma nuclear, mas algum material físico, radioativo, que possa ser utilizado para causar dano. Então, dentro desse desafio também está o Paquistão, que a gente está falando agora, porque esse país tem a fama de ter proliferado, ou seja, ter passado sua tecnologia nuclear não só para outros estados, como Coreia do Norte e Irã, mas também para grupos. Há a desconfiança internacional de que o Paquistão também passou para grupos terroristas. Então, o que está em jogo aqui seria a eficácia desse conjunto de regras internacionais para conter a proliferação. E, quando a gente discute isso, uma questão muito importante é a gente entender a ligação entre programas civis e programas militares. O Irã, por exemplo, alega que seu programa tem finalidade pacífica, que ele quer apenas desenvolver a tecnologia nuclear para finalidade pacífica, assim como o Brasil faz. Acontece que há uma corrente dentro das relações internacionais e dos estudos de segurança internacional e também dentro dos tomadores de decisão que desconfia dessa ligação. Ou seja, justamente porque a tecnologia nuclear é uma tecnologia dual, que o enriquecimento de urânio, o combustível utilizado para abastecer centrífugas é o mesmo combustível que, se enriquecido a alta potência, poderia se transformar, então, em um armamento militar. Então, a ideia é um armamento. Ou seja, a ideia é que essa tecnologia dual pode levar à proliferação. Ou seja, a posse de tecnologia para a finalidade pacífica poderia ser transmutada em uma finalidade bélica. Em outras palavras, é como se houvesse uma opacidade e uma ambiguidade. A opacidade que essa literatura aponta seria que instalações bélicas estariam escondidas por trás das civis. poderiam, porventura, estar. E a ambiguidade é que você não sabe exatamente a intenção. A gente não tem como nunca saber as intenções dos líderes. Então, se a intenção hoje é dita que é pacífica, pode ser que ela pode se transmutar numa intenção belicosa. De posse, então, dessas considerações, a gente pode partir para uma consideração, para considerações sobre a Ásia. É importante dizer que Índia, China e Paquistão possuem status legais completamente diferentes em relação a essas regras internacionais. A China está entre os cinco países que podem ter armas nucleares de acordo com esse regime de não-proliferação. Índia e Paquistão, não. A Índia, ela adquire armas nucleares bem cedo, ainda na década de 70, embora ela venha a testar mais adiante, mas seus esforços começaram bastante cedo, mas é não em tempo da assinatura do Tratado de Não-Proliferação. Esse status diferenciado desses países em relação às regras internacionais tem implicações, inclusive, comerciais. Por quê? Porque faz parte desse regime o grupo de supridores ou de fornecedores internacionais de material nuclear. O que acontece? O Brasil faz parte desse grupo. E o que acontece é que aqueles que não são acolhidos, que não aderem às regras, não podem também fornecer, não podem participar do comércio internacional de tecnologia nuclear com a finalidade pacífica. Acontece que a Índia firmou um acordo com os Estados Unidos que acabou por... teve a consequência de legalizar a participação da Índia no comércio de material nuclear. A Índia, logo depois desse acordo com os Estados Unidos, ela também fez um acordo com a Agência Internacional de Energia Atômica, que permite que ela tenha acesso a esse comércio em 2008, que permitiu que ela tivesse acesso ao comércio de tecnologia nuclear. A China também tem, mas o Paquistão não. O Paquistão não pode ter acesso a esse comércio internacional, justamente porque acredita-se que o Paquistão tem um potencial de proliferar, de transferir a sua tecnologia para outros atores, outros Estados ou atores não governamentais. Com relação à dinâmica entre China e Índia e Paquistão, acredito que o professor Eugênio vai falar disso com bastante propriedade, mas o que é interessante a gente ressaltar é que os arsenais de China e Índia e Paquistão não são grandes arsenais, eles estão entre os países que têm um arsenal nuclear menor. Em especial, o Paquistão adquire armas nucleares em vista da sua inferioridade convencional em relação à Índia. Isso é um grande problema, embora os arsenais não sejam grandes, porque há uma incerteza quanto à política, à doutrina nuclear do Paquistão. Tem gente que teme que, num eventual conflito convencional com a Índia, justamente porque há uma inferioridade do Paquistão, o Paquistão escale para uma guerra nuclear. Então, perspectiva de guerra nuclear entre esses três, talvez o mais provável, se a gente pudesse, de alguma forma, prever, seria que o Paquistão usasse. Porque Índia e China têm uma política mais clara de no first use, de não uso, de não primeiro uso. No caso do Paquistão, a gente não tem muita certeza, pode ser que, na eventualidade de uma guerra, ele venha a escalar. Esse é o medo, que uma guerra convencional se transforme em uma guerra nuclear. Na relação entre Índia e China, isso na relação entre Paquistão e Índia, na relação entre Índia e China, a Índia, na atualidade, tenta melhorar o seu arsenal para atingir a costa leste da China, porque ela acredita que o valor que vai afetar mais a China seria uma cidade na parte mais rica da China. Então, na atualidade, a Índia tenta incrementar seus arsenais para conseguir dar conta de chegar até a costa leste. Não que a estratégia tenha virado estratégia contra a força, contra o valor, mas a ideia é tentar aprimorar para chegar mais longe, que seus arsenais cheguem mais longe. A China vê isso como competição nuclear. Então, não há um grande perigo de guerra, mas há uma competição entre Índia e China, embora o arsenal da China seja bem mais importante do que o indiano. Passando para as duas questões mais famosas, que seriam Irã e Coreia do Norte, o Irã é parte dessa norma internacional, ele é parte do TNP e ele, inclusive, tem o que a gente chama de protocolo adicional firmado com a Agência Internacional de Energia Atômica, que permite que a Agência Internacional de Energia Atômica faça inspeções mais intrusivas no território iraniano. O problema é que, a partir de 2002, a Agência Internacional de Energia Atômica começou a verificar certas incongruências entre os relatórios apresentados à agência e as instalações que o Irã efetivamente tinha. Então, foram descobertas instalações de separação de plutônio e instalações de enriquecimento de urânio, o que levou a chamada comunidade internacional, principalmente as potências nucleares, a desconfiarem que esse programa iraniano tinha, na verdade, finalidade bélica, que esse urânio estava sendo enriquecido para a criação de ogivas nucleares. Aí, depois de muitas negociações, inclusive a ONU entra nessas negociações, várias resoluções, várias sanções internacionais, em 2015 é firmado um acordo entre o P5, as cinco potências do Conselho de Segurança, mais a Alemanha e os Estados Unidos, liderados pelo ex-presidente Obama, que é chamado de plano de ação abrangente. Por esse acordo, o Irã deveria parar de enriquecer urânio, deveria entregar seus estoques de urânio enriquecido, deveria limitar o número de centrífugos de enriquecimento, ou seja, uma série de medidas que tentariam garantir para a comunidade internacional, especialmente para as potências nucleares, que o programa civil iraniano não iria ser transmutado em um programa com finalidade bélica. O acordo estava vigente desde 2015 e, como todo mundo sabe, o presidente Trump retirou os Estados Unidos. Então, isso gera certa instabilidade, porque a própria Agência Internacional de Energia Atômica dizia que o Irã estava cumprindo o acordo. Por outro lado, o presidente Trump reclama não necessariamente das cláusulas do cumprimento, mas dizendo que as cláusulas não seriam uma abrangência o suficiente. Então, a ideia é que, sim, o acordo estava sendo cumprido, mas ele não é suficiente para garantir que o programa iraniano se torne um programa militar. Mas, mais especificamente, o Trump estava muitíssimo insatisfeito com a atuação do Irã de desestabilização do Oriente Médio, apoiando o Hezbollah, apoiando o Assad, desenvolvendo mísseis. Então, ao que tudo indica, pode ser que o desagrado do presidente Trump não seja necessariamente com o acordo, mas com outras coisas que o Irã vem fazendo no Oriente Médio. E a consequência do Trump sair, do presidente Trump sair do tratado imediato, seria uma aproximação dos Estados Unidos de novo com Israel. Então, a gente não sabe exatamente como vai ficar esse acordo, especialmente porque as outras potências que firmaram o acordo disseram que vão continuar, e o Irã disse também que vai continuar obedecendo o acordo. Então, há muita instabilidade a esse respeito, mas o resultado imediato que a gente pode ter certeza sobre isso é uma aproximação de novo entre Estados Unidos e Israel, algo que tinha durante a presidência do presidente Obama, as relações tinham ficado estremecidas. isso com relação ao Irã. Como o meu tempo está esgotando, vamos para a Coreia do Norte. Com relação à Coreia do Norte, o contrário. O presidente Trump, como todos sabem, ele sai do acordo com o Irã, mas se aproxima do presidente da Coreia do Norte, Kim Jong-un, e anuncia que esse problema acabou, que o problema das armas nucleares na Coreia do Norte acabou. A diferença do Irã, a Coreia do Norte assumidamente tem armas nucleares e tem mísseis, ou seja, tem mecanismos de entrega dessas armas nucleares que podem atingir não apenas o entorno da Coreia do Norte, mas podem atingir, inclusive, o território como o território dos Estados Unidos, Unidos, o território continental dos Estados Unidos. A gente não sabe muito bem sobre comando e controle, a gente não sabe sobre quão operacionais são essas armas, mas o fato é que, em geral, a gente não paga para ver. Acredita-se que, pelos testes que foram executados, que sim, o presidente Kim Jong-un poderia, a Coreia do Norte poderia ter lançado uma arma nuclear que atingisse grandes distâncias. O grande desafio ao lidar, portanto, com a Coreia do Norte seria impedir o uso efetivo de armas nucleares. Há duas correntes nos Estados Unidos, entre os analistas americanos, especialmente, que se dedicam a essa questão e nas análises mundiais mundiais também, sobre o acordo. Há otimistas e há pessimistas. Há duas posições aí. Os otimistas vão dizer, olha, embora o problema não esteja completamente resolvido, principalmente porque não foi divulgado internacionalmente, a gente não sabe, pela mídia, a gente não sabe se esse acordo vai ter monitoramento, ou seja, a Agência Nacional de Energia Atômica monitorava o acordo com o Irã. No caso da Coreia do Norte, a gente não sabe se há monitoramento, a gente não sabe se houve negociações para esse monitoramento. Ao que tudo indica, não. O que a gente sabe é que não há divulgação nesse sentido. Embora, então, não dá para verificar, se não tem monitoramento, se a Coreia do Norte vai efetivamente cumprir a sua promessa de desnuclearização, os otimistas dizem que é possível que o trato com a Coreia do Norte esteja no rumo certo, na medida em que era preciso engajar o presidente, tendo em vista que apenas o presidente pode tomar alguma decisão sobre os arsenais. Então, embora não tenha resolvido o problema, pelo menos estaríamos no caminho certo engajando, conversando com o presidente, retomando as negociações e mostrando ao presidente que a comunidade internacional não vai promover uma mudança de regime. Então, a sinalização teria sido isso, de que a comunidade internacional negocia para fazer com que a Coreia do Norte entre, tenha os benefícios de entrar na comunidade internacional, de comercializar, deixe de ser isolada diplomaticamente e, portanto, seja seduzida a largar os seus armamentos. Já os pessimistas vão dizer, olha, a forma como o presidente Trump encaminhou as negociações fez com que apenas o único resultado possível do ponto de vista político para ele, do ponto de vista na política doméstica, era trazer um resultado positivo. Para conseguir esse resultado positivo, os pessimistas vão dizer que ele prometeu muito mais do que ele recebeu. Então, ele prometeu, por exemplo, paralisar os exercícios militares que são feitos com regularidade com a Coreia do Sul. Então, em troca, ele recebeu apenas uma promessa verbal de desuncularização, promessa essa que já tinha sido realizada em outros momentos da negociação. Então, o resultado é que... Vamos fazer algumas considerações finais breves, que o meu tempo já acabou. Se a gente for analisar a situação da Ásia na atualidade, o resultado é que não se sabe ao certo se a Coreia do Norte vai se desuncularizar. Então, foi promovido do ponto de vista da maioria dos pesquisadores, dos analistas. Na verdade, foi feita com uma desestabilização, na verdade, porque com o Irante havia um acordo que foi quebrado. A gente não sabe, então, qual vai ser o futuro com relação ao Irã. E, no caso da Coreia do Norte, iniciou-se um tratado, ou não um tratado, mas foram iniciadas negociações que não têm garantias, não têm monitoramento. Então, a situação dos países em questão não é uma situação muito promissora do ponto de vista da proliferação, se a gente for analisar a Ásia na atualidade. E, para o Brasil, se o senhor me permite, como é que o Brasil se coloca, então, diante dessas questões? O Brasil, em 2010, como todos sabem, tentou mediar um acordo com o Irã, que foi rechaçado, especialmente pelos Estados Unidos, que dizia que nós éramos ingênuos, que o Irã estava nos enganando, digamos assim. Então, eu acho que o espaço, pelo menos no curto e médio prazo, para a nossa atuação, para a intermediação desse tipo de acordo, o espaço brasileiro para a intermediação desse tipo de acordo, seja com o Irã ou com a Coreia do Norte, é muito pequeno. Então, o que nos resta fazer é continuar trabalhando nos fóruns multilaterais. Nos resta a abordagem multilateral que envolve as organizações internacionais. O nosso espaço de atuação ainda é ali, e não nessas tentativas de intermediação desses grandes acordos. Muito obrigada. Muito obrigado à professora Leila Ibrahim Abdala Dawood pelas suas palavras. Já temos aqui alguns oradores inscritos, dentre eles, Sua Excelência, o embaixador do Paquistão, Sr. Nain Us-Sakib, a quem darei a palavra, em seguida, à audição do nosso segundo palestrante, que é o Dr. Eugênio Parcelli Lazzarotti Diniz Costa, presidente da Associação Brasileira de Relações Internacionais e doutor em Engenharia de Produção pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, além de professor do Departamento de Relações Internacionais da PUC Minas Gerais. Tem, vossa senhoria, a palavra. Boa noite, senador. Quero agradecer na sua presença, na sua pessoa, o convite feito pela comissão para participar do debate. Quero agradecer a presença das senhoras e dos senhores participantes. E dizer o seguinte, que, como a professora Leila tratou dos assuntos diretamente relacionados à proliferação, não proliferação, eu vou me deter muito mais na dinâmica atualmente em curso das interações entre os atores já nuclearmente armados na região, e com a diferença que eu vou incluir também no que se refere à questão da Coreia do Norte, naturalmente, a participação do presidente dos Estados Unidos, ou dos Estados Unidos, que apesar de não ser um ator da região, é quem está, digamos, na liderança do processo político relacionado à Coreia do Norte nesse momento. Então, vou estar enfocando principalmente a dinâmica nuclear no sul da Ásia e na Península Coreana, dizendo aqui das interações estratégicas nucleares. Naturalmente, não vou estar aqui falando dos programas relacionados à geração de energia nuclear. Não é isso? Eu quero salientar o seguinte. Do ponto de vista estrito, a rigor não houve aumento de atores nuclearmente armados nas duas regiões, desde que a Coreia do Norte anunciou a sua saída do Tratado de Não-Proliferação Nuclear e realizou os seus testes. Eu estou me contendo, então, a esses quatro atores aí na região. E, no caso da Coreia do Norte, inclusive, é possível, note-se possível, mais do que isso não dá para falar, que venha a ver a desnuclearização. Portanto, rigorosamente, o meu foco aqui não vai ser a proliferação nuclear estrito-senso. Por que é que eu uso estrito-senso? A professora Leila salientou muito bem. Há uma distinção consagrada na literatura entre proliferação horizontal e proliferação vertical, mas eu acho que essa distinção me parece um pouco forçada e muito mais motivada politicamente, tendendo muito mais a confundir do que a esclarecer. Geralmente, quando a gente vai estar lidando com problemas relacionados ao aumento ou à diminuição da quantidade de artefatos disponíveis para um ou para outro ator, nós vamos estar falando dos acordos de controle de armamento, nós vamos estar falando ou simplesmente do aumento, seja do aumento quantitativo, seja da melhoria qualitativa significativa, mas que, frequentemente, inclusive, essa melhoria está relacionada, inclusive, a questões de segurança do próprio artefato. Então, não é verdade que toda melhoria significa, inclusive, uma melhoria do desempenho de produção de resultado do artefato, mas, pelo contrário, de diminuição da capacidade ou da probabilidade de que haja determinado tipo de dano, além do buscado pelo próprio artefato. Então, nós vamos estar tratando desses processos, mas que eles seguem cursos ligeiramente distintos. Eu vou tratá-los, então, separadamente. Apenas aqui um panorama geral, a estimativa do CIPRI, uma instituição muito importante, a respeito dos arsenais nucleares, em janeiro de 2018, e, claro, eu não pus os dos anos anteriores para fins de cooperação, mas um aspecto bastante curioso é o aumento quantitativo da quantidade de artefatos, perdão pela redundância, disponíveis ao Paquistão. O Paquistão, ele tem uma capacidade, e vem exercendo essa capacidade, de acrescentar aos seus arsenais algo em torno de 20 artefatos por ano. E, nesse caso, então, pelo menos pela estimativa do CIPRI, já ultrapassou, em termos de quantidades de artefatos, o próprio arsenal nuclear da Índia, refletindo um pouco a dinâmica que nós vamos estar explorando um pouco. Então, primeiro, Índia, China e Paquistão. E a imagem do fundo é a da Belt and Road Initiative da China, a iniciativa do cinturão e da estrada, ou da rota, relativa à referência à Silk Road. Mas por quê? Porque, de certa maneira, o que está ocorrendo está relacionado, de alguma maneira, a essa nova atividade chinesa. Qual que era a situação até 1998? Lembrando que, nessa altura, tanto China quanto Índia já eram, em 1998, já eram Estados nuclearmente armados. Não confundir com Estados com armamentos nucleares, que é o termo, digamos, nuclear weapon states, que é o termo do Tratado de Não-Proliferação Nuclear, eles eram Estados que tinham artefatos nucleares, para não confundir, então, com esse termo técnico, Estados nuclearmente armados. Nesse período, o que nós tínhamos era uma tensão latente, duradoura, entre a Índia e a China, que tinham, até hoje, têm um cessar-fogo desde a guerra em 1962, e a disputa muito mais, até então, muito mais intensa entre a Índia e o Paquistão, relacionada principalmente à região da Cachimira, ou Cachimira. E o fato de que ambos, então, tinham a Índia como problema político comum levou a uma convergência, não vou dizer nem aliança, apenas uma convergência de interesses entre a China e o Paquistão. Por quê? Porque, de certo ponto de vista, a situação era mais favorável para a Índia, a situação tal como vigente até então. A Índia tinha uma atitude politicamente mais defensiva em que sentido? No sentido de que a situação política, para ela, ali era razoavelmente favorável. O controle da Cachimira era da Índia, aquele mapa é um mapa da perspectiva indiana, eu pus assim claramente para poder, em determinados momentos, essa percepção indiana é que vai ser mais relevante para os desdobramentos mais recentes, mas a situação, então, era percebida como bem mais tranquila do ponto de vista indiano, uma atitude defensiva, porque o status quo ali era ligeiramente mais favorável. Ela tinha uma razoável confiança na sua superioridade convencional contra o Paquistão, lembrando que até 1998 a Índia também já tinha, já era detetora de capacidade bélica nuclear, ela fazia uma aposta com relação a problemas logísticos que a China enfrentaria caso viesse a invadir o território indiano, e ela o fazia deliberadamente, inclusive as próprias condições das estradas nas regiões fronteiriças não era de boa qualidade, e a Índia contava com isso como um fator de atraso numa eventual incursão chinesa contra a Índia. E, observando, então, também, quem que a situação tornava pouco interessante, dificuldade talvez não seja o termo mais adequado, que a China fosse tomar a iniciativa de first use, claro, a China tem uma política de no first use, contra a própria Índia. Então, a Índia se encontrava numa situação ligeiramente, perdão, a Índia se encontrava numa situação ligeiramente mais confortável até 1998. Em 1998, a explosão, o teste do artefato explosivo nuclear do Paquistão, que é seguido de uma nova demonstração indiana, mas, curiosamente, para uma grande parte de analistas, analistas, inclusive, as manifestações políticas, na época, sinalizavam para uma expectativa de que, diante disso, haveria, então, como efeito do potencial dissuasório, que muitos consideram intrínseco aos artefatos nucleares, esse é um detalhe importante que depois a gente pode explorar um pouquinho mais, mas que, com isso, então, isso tenderia até mesmo a estabilizar a situação e permitir a continuidade de negociações com um nível de tensão um pouco mais baixo. Essa perspectiva, essa expectativa, ela não se materializa, porque, muito rapidamente, há episódios que vão ser interpretados ou que, enfim, que vão levar a uma intensificação significativa das tensões. O que é um efeito que é chamado na literatura sobre interação nuclear, interação entre países detentores de artefatos nucleares, é o paradoxo da estabilidade e da instabilidade, ou seja, a suposta estabilidade trazida pela dificuldade de agir contra alguém que disponha de capacidade nuclear por parte de outro ator, mesmo que este também tenha capacidade nuclear, geraria essa estabilização mais geral exatamente na esfera nuclear, mas abriria uma oportunidade maior para iniciativas um pouco mais arriscadas no plano convencional. O que é que acontece? Entre maio e julho de 1999, tem um acontecimento importante, complicado, conflito, conflito, a Guerra de Cargill, como foi chamado, do ponto de vista... Enfim, a situação é qual? Aquilo que, à primeira vista, parecia como uma ação por grupos não estatais na região da Cachimira, é percebida ou entendida pela Índia como, e algumas evidências apontam nessa direção, como sendo uma ação das forças paquistanesas. Isso acaba, inclusive, a certa altura, aparecendo publicamente no debate e força um recuo, mas é uma situação que gerou uma grande tensão, note-se, pouco tempo depois da explosão do artefato do Paquistão. Em seguida, nós temos a crise, que foi chamada na literatura em alguns momentos, a crise dos dois picos, que imagino que talvez muitas e muitos dos presentes se lembrem, quando, em dezembro de 2001, ou seja, ainda na esteira dos atentados de 11 de setembro, num momento de tensão política muito grande, há uma tentativa, que acaba malograda, de ação contra o Parlamento indiano, por parte de determinados... por parte de um determinado grupo em particular, e que a Índia entende que teria sido, se não patrocinada, pelo menos tolerada por parte do Paquistão. Isso leva a uma tensão muito grande entre eles, uma grande mobilização nesse período, que é seguida de um atentado, em maio de 2002, contra famílias dos soldados indianos que estavam engajados nessa atuação. E a percepção que os indianos tiveram dessa situação e dessa crise é de que a demora excessiva na sua própria mobilização, eles demoraram tempo demais, levou tempo demais na mobilização das suas forças, prejudicou, inclusive, a sua capacidade de realizar uma retaliação convencional em larga escala, ou seja, utilizando a vantagem que ela teria de superioridade convencional. Isso, então, esse episódio gerou um processo que eu acho melhor descrever como uma revisão doutrinária da Índia. Claro, ela publica a única versão ostensiva da sua doutrina nuclear em 2003, mesmo assim é uma publicação muito rudimentar, algo que às vezes parece, pelo menos a parte pública colocada um pouco às pressas, mas composta desses elementos. A dissuasão crível mínima, ou seja, uma capacidade dissuasória com credibilidade, mas a menor possível, a professora Leila já mencionou essa ideia, a ideia de que não seria o primeiro ator a empregar artefatos nucleares no conflito, com uma ressalva de que, no caso de, se houvesse emprego de armamentos químicos ou biológicos, ela poderia retaliar com armamentos nucleares, mas caso houvesse um ataque nuclear, ou um ataque envolvendo artefatos nucleares contra a Índia, que ela retaliaria com muita força. Ela, do ponto de vista convencional, a Índia revisa também a sua concepção de emprego. E o termo que apareceu no debate público foi a doutrina Cold Start, ou começo frio, cujo nome é um pouco surpreendente. Por quê? Porque a própria ideia era de que, em caso de necessidade, percebida naturalmente pela Índia, ela lançaria uma operação convencional em larga escala, com o propósito de ocupar territórios, partes do Paquistão, para usar como barganha, como poder de barganha, fiando-se na sua capacidade retaliatória nuclear, caso o Paquistão empregasse, então, seus artefatos nucleares. Mas, ao mesmo tempo, ela começa a reavaliar a sua posição com relação à China. E começa, também levando em conta o seu problema de mobilização, começa a revitalizar, a fazer um processo, conduzir um processo de revitalização logística das regiões fronteiriças com a China, e, inclusive, a criação de novas unidades específicas para lidar especificamente, para atuar especificamente na região de fronteira com a China. Ao mesmo tempo, o Paquistão, de tudo o que é possível inferir e condensar de declarações e ideias que vão aparecendo, depoimentos, entrevistas, perguntas, tudo isso é um esforço muito exaustivo e, digamos, sujeito a erros, mas daquilo que teria sido possível coligir por parte de algumas das pessoas que se debruçaram sobre esse assunto, começa a haver, também, uma mudança na concepção de emprego do Paquistão, aquilo que a gente poderia chamar de uma doutrina nuclear que é inferida. Ela nunca foi publicada, como, por exemplo, a Índia publicou a sua, de 2003. Ela, do ponto de vista convencional, no sentido de não nuclear, o que nós temos é que o foco do Paquistão se mantém no sentido da estabilização na região de fronteira com o Afeganistão, a grande preocupação do Paquistão de que mantenha as coisas, tem daí, inclusive, a sua ambiguidade na relação com o Talibã, mas por causa da sua necessidade de concentrar-se no seu problema principal, que é a fronteira com a Índia. E, numa situação muito difícil, exatamente por conta da importância de alguns desses relacionamentos, por causa do problema da estabilidade interna nas regiões fronteiriças com o Afeganistão, isso é percebido por vários atores e, particularmente, pela Índia, como uma ambiguidade com relação a, pelo menos, alguns grupos terroristas que atuariam dentro do Paquistão ou com algum apoio do Paquistão. A Índia atribuiu os atentados, o atentado de 2001, ou a tentativa malograda, em larga medida, malograda de atentado em 2001, ao Lashkar-Ritoiba, um grupo relacionado ao Paquistão. Mas, principalmente no que concerne a questão nuclear, o Paquistão começa a entender, ou começa-se a entender que a postura do Paquistão seria da possibilidade real de emprego de artefatos nucleares contra forças indianas numa incursão convencional, tal como a pensada na doutrina Cold Start, essa doutrina Cold Start, essa passagem, ela nunca foi endossada, aliás, foi muito tardiamente endossada publicamente, durante muito tempo se negou, se negou a existência dessa doutrina, e mesmo quando se a reconheceu, fez-se questão de enfatizar que as versões, digamos, mais extremas não vigiam de fato. Mas o fato é que era percebida dessa maneira e, então, teria havido a possibilidade de que, então, artefatos nucleares fossem empregados pelo Paquistão contra forças indianas que lançassem essa ofensiva em larga escala no território paquistanês. Ou seja, uma clara possibilidade de first use. O Paquistão não tem uma doutrina expressa de no first use, de não ser o primeiro a empregar um artefato nuclear. E, contando com a sua capacidade de dissuasão nuclear contra uma retaliação nuclear indiana. Em conjunto com esses artefatos de menor alcance, de menor capacidade, que seriam empregados contra as forças, havia aqueles que têm o alcance e capacidade de penetração dentro do território indiano, aí sim, numa perspectiva claramente contra valor. O curioso é que o Paquistão o faz, mas com a separação física entre os artefatos explosivos e os meios de entrega, o que é um pouco complicado de lidar numa situação em que se considera o first use, usar, ser o primeiro a usar, e, particularmente, numa situação de tensão em que, supostamente, ocorresse no contexto de uma incursão em larga escala indiana. Então, isso aparece como uma inconsistência percebida nessa perspectiva. E, então, temos o atentado de Mumbai, em 2008. E aí, o que acontece? Em plena vigência daquela concepção que se convencionou chamar de cold start, simplesmente morreram cento e tantas pessoas, uma situação dramática, algo muito pior em termos de escala do que ocorrera em 2001, e a Índia não se sente em condições de responder exatamente em função do problema, do risco de que suas forças fossem submetidas à ação de artefatos nucleares. Tem outros aspectos relevantes relacionados ao problema da direção, enfim, de determinados resíduos, mas o fato é que isso gera uma enorme preocupação na Índia. Estamos sem capacidade de dar conta. Isso ocorre no aumento, num contexto em que há uma intensificação muito significativa da presença chinesa no Oceano Índico, em função, inclusive, da presença chinesa e dos relacionamentos na China, no Oriente Médio e na África. O Oceano Índico se torna cada vez mais importante para a China. E isso se reflete numa atuação significativa da China, o que exige, do ponto de vista da Índia, uma intensificação da sua atividade naval, manifestada particularmente no seu esforço em aparelhar as ilhas de Andaman e Nicobá, como parte desse esforço de conter a atuação chinesa ou de confrontar a atuação chinesa no Oceano Índico. E aí aparece ou vem a iniciativa Belt and Road, que implica uma ampla atividade de infraestrutura em diversos corredores na região que vão ter um impacto, ou que podem ter um impacto significativo sobre a Índia e, particularmente, a Índia, daí aquele mapa mais atrás, considera que parte dessas atividades ocorrerão em território disputado, que a Índia considera disputado. Isso transparece ou ocorre em paralelo com atitudes um pouco mais ousadas da China, particularmente algumas incursões em algumas dessas áreas, pelo menos percebida como tal, e, particularmente, a crise de Doklam, percebida pela Índia como um problema bastante significativo, quando, segundo a Índia, a China teria adentrado em território disputado, nesse caso com o Butão, que é aliado... opa, vou tentar concluir... que é aliado da Índia. A Índia, então, entra nesse território, tem um impasse até... Essa entrada da China seria para a construção de uma estrada. É um grupo que está indo realizar construções para, além de estender uma estrada que já havia para mais próximo de uma parte particularmente sensível do território indiano. Então, a Índia entra nessa área para forçar a China a afastar-se. É uma situação que perdura entre junho e agosto do ano passado. Essa é a região, é um mapa daquilo que se considera... o que pode ser considerado região disputada. Não há, inclusive, consenso de quais são as regiões disputadas ali nessa tríplice fronteira entre Butão, Índia e China. E ali é um ponto que foi, digamos, o ponto nevrálgico dessa crise. Mas o ponto mais importante para a Índia é que isso colocaria, ou permitiria colocar as forças chinesas muito próximas demais desse gargalo que é a ponte da Índia, digamos, da Índia do Oeste com a Índia do Leste. E que é o único ponto de passagem, aquele verde mais escuro, que é o único ponto de passagem e que tem, na sua menor extensão, apenas 27 quilômetros de largura, ou seja, alcance de artilharia convencional. Então, se torna uma situação muito intensa, muito dramática, muito emocional para a Índia. E isso gera, então, essa tensão atual vigente ali na região. Isso tudo, isso conflui. Que é uma situação em que há uma intensificada desconfiança regional. A Índia lidera e promove uma intensa oposição, perdão, Itália e Indiana, desculpe, saiu errado, a Belt and Road Initiative, inclusive atuando contrariamente, de maneira muito intensa na região, de maneira a minar esse esforço. Isso ocorrendo junto com a má vontade de outros atores regionais com relação ao que vem ocorrendo em torno do Mar da China Sul, ou Mar do Sul da China, como alguns chamam. Parece que isso foi objeto de uma discussão aqui recentemente. E, então, muita gente ou alguns analistas começam a levantar a possibilidade de revisão, de que esteja em curso uma revisão da doutrina nuclear indiana. Isso, algumas pistas aparecem em algumas falas, levando em conta a possibilidade do quê? De um ataque contra forças ao Paquistão para evitar essa situação que, do ponto de vista da Índia, é percebida como uma situação insustentável. Claro, o problema é que, para fazer isso, implicaria aumentar as capacidades indianas, o que tende a intensificar tensões também com a China. A professora Leila mencionou a tentativa indiana de aumentar o alcance dos seus artefatos de entrega. Alguns já penetram bastante dentro do território indiano, mas alguns dos mísseis em desenvolvimento pela Índia alcançariam distâncias ainda maiores. Isso convivendo com uma certa tensão decorrente do quê? Daquilo que apareceria, supondo que há algum acerto nessa percepção que se tem, nessa destilação que se tem do que seria uma doutrina nuclear do Paquistão, que é essa tensão de um lado, entre o desacoplamento dos artefatos e dos seus veículos de entrega versus a possibilidade do first use, do emprego em primeiro lugar. E a ausência, perdão, ali faltou a palavra ausência antes, e uma ausência da discussão, pelo menos no debate público, de como poderia ocorrer o controle ou o uso controlado desses artefatos como uma forma de lidar com a situação chinesa. Então, essa é a situação tal como aparece ali. A situação da Coreia do Norte tem sido acompanhada com muito mais vivacidade no debate público, então eu vou apenas fazer um apanhado muito rápido de o que ocorreu recentemente, ou pelo menos das perspectivas disso que ocorreu. Esse é apenas um gráfico a respeito das possibilidades de alcance dos principais mísseis norte-coreanos, a possibilidade, então, de que áreas dos Estados Unidos pudessem ser atingidas. Essa discussão ocorre dentro de um quadro que tem uma história e essa história se acelera drasticamente a partir do ano passado, não é? Após um acordo malogrado, de que supostamente a Coreia do Norte não continuaria perseguindo determinado tipo de atividade, o fato é que a Coreia do Norte se retira do Tratado de Não-Proliferação Nuclear e realiza vários testes nucleares, seis até o ano passado. Ao mesmo tempo, isso ocorre com um avanço acelerado no desenvolvimento e no teste de mísseis, ou seja, da capacidade de entrega desses artefatos nucleares. Em vários momentos, ela se afirma disposta a negociações bilaterais com os Estados Unidos, mas demandando algumas garantias que os Estados Unidos não se consideravam dispostos a oferecer e, posteriormente, acrescenta a essa demanda a suspensão dos exercícios conjuntos entre Estados Unidos e Coreia do Sul. Nesse período, os Estados Unidos aceitam conversar, mas só com outros atores. São as Six-Party Talks, mas não aceitam o encontro bilateral sem que haja uma promessa da desnuclearização. Esse período vê, então, um aumento das sanções sobre a Coreia do Norte, havendo, em alguns momentos, suspeitas de descumprimento de algumas dessas sanções pela Coreia do Norte. Em 2017, tem a dramática intensificação das tensões, inclusive com ofensas pouco elegantes, para dizer o mínimo, de lado a lado, a linguagem bem pouco diplomática em vários momentos, e começa a ser considerada, de fato, a possibilidade de uma guerra entre esses dois atores. O presidente Trump re-responde a determinados comentários do presidente Kim Jong-un, de uma maneira, digamos assim, na mesma moeda ou, às vezes, até um tom um pouco mais alto, recebe também respostas nesse sentido. E o interessante é que, em nenhum momento, a China afirma publicamente que lutaria para defender a Coreia do Norte em caso de um ataque por parte dos Estados Unidos. Diz que não deveria ocorrer, diz que isso era inaceitável, mas, em nenhum momento, diz que vai lutar contra. Em 2018, então, é quando esse processo culmina naquilo que a gente viu há poucos dias atrás. Mas qual que é o contexto? E isso eu acho que falta em boa parte das análises. Isso ocorre no contexto de intensificação da disputa entre Estados Unidos e China em outras áreas, aquilo que vem sendo tratado como uma guerra comercial, no momento em que a Índia começa, perdão, a China enfrenta algumas resistências regionais, algumas delas até instigadas pela Índia, no que concerne a Belt and Road, mas, inclusive, um incremento das tensões no mar da China Sul, e, após uma visita à China, é que o presidente Kim Jong-un, da Coreia do Norte, aceita publicamente a desnuclearização. Fala, pois estou disposto a conversar sobre desnuclearização. Na esteira disso, há o encontro das Coreias e a cimeira de Singapura, que quase não foi realizada, de certa maneira, pondo em dúvida o argumento que alguns colocam de que o presidente Trump manobrou de maneira a ser obrigado ao acordo. Em um determinado momento, ele disse que não ia. Então, isso é uma situação um pouquinho curiosa do ponto de vista político. Quais foram os resultados? Um compromisso público com a desnuclearização por parte da Coreia do Norte, sem qualquer menção no texto, a alívio de sanções imediato. Desde o anúncio da cúpula, não houve outros testes por parte da Coreia do Norte. Foram feitas, da parte da Coreia do Norte, algumas concessões adicionais, a libertação de três prisioneiros, a devolução de restos mortais de soldados estadunidenses da época da Guerra da Coreia, ao passo que Kim Jong-un obtém o seu encontro bilateral e obtém a suspensão dos exercícios entre Estados Unidos e Coreia do Sul. Com detalhe, isso é uma declaração, inclusive, posterior. Isso não está no texto do acordo. O que parece o contexto, a meu ver, sugere? Que, diante da possibilidade real de guerra, a Coreia do Norte, após uma visita à China, parecem ter recuado. Ok? Essa é uma questão que não é clara. Ok? Evidentemente, é algo que... É uma visão do contexto que pode sugerir esse entendimento. Mas é o fato que isso ocorre num contexto em que se havia perspectiva de que as coisas evoluíssem realmente para uma confrontação armada. Perspectivas disso. Há muito trabalho adiante, claramente. Mas China e Coreia do Norte, se esse entendimento está correto, pagaram um preço muito alto. O que teria agora seria colher os benefícios ou não, da parte deles. Os sacrifícios que os Estados Unidos fizeram foram, a meu ver, comparativamente baixos e reversíveis. É perfeitamente possível retomar os exercícios. Ok? Agora, há um risco real de que as pressões sobre a Coreia do Norte diminuam. De certa maneira, a maneira como o presidente Trump lidou com a situação após o encontro em particular. Depois de encerrado. Não é mais uma ameaça nenhuma. Sugerem uma diminuição de pressão. Podem ser já uma diminuição de pressão. E, principalmente, uma grande possibilidade de que não haja acordo nos detalhes. Por mais que até haja comprometimento público com isso e tudo. A questão é que tudo isso ainda vai ter que ser construído. Isso, evidentemente, não aparece ali. E, se é para ocorrer, tem que ter o que é exatamente, qual é a extensão da desnuclearização, como que isso vai ser implementado, vai ser algumas medidas e alguns alívios, ou vai ser tudo só depois que tudo, que houver desnuclearização completa, é que vai haver algum tipo de alívio. Como que vai ser, se vai haver mecanismos de monitoramento e verificação do cumprimento dessa desnuclearização por parte da Coreia do Norte e quais seriam, então, as garantias de cumprimento ou os custos desse não cumprimento. Claramente, há um monte de questões em aberto, mas é um claro contraste com relação ao que havia ou que se via no ano passado e com o que, me parece, é um caminho um pouco mais difícil no âmbito do Sul da Ásia. Basicamente, eram esses meus comentários, senador. Era isso que eu queria trazer a título de contribuição sobre a discussão. Agradeço mais uma vez a oportunidade. Muito obrigado ao professor doutor Eugênio Parcelli Lazarotti de Nis Costa, presidente da Associação Brasileira de Relações Internacionais, doutor em Engenharia de Produção, Estudos Estratégios, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e também professor do Departamento de Relações Internacionais da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, pela sua exposição. Gostaria de registrar e agradecer a presença nessa audiência do dia de hoje, de sua excelência, o senhor embaixador do Reino do Marroco, o senhor Nabil Adhori, do senhor embaixador do Paquistão, o senhor Nain Yusakib, do senhor embaixador da Síria, o senhor Mohamed Kafif, do senhor embaixador da Macedônia, o senhor Ivica Boschewski, do senhor conselheiro da Embaixada da Belarus, o senhor Alexander Skatulov, ao senhor terceiro secretário da Embaixada da Rússia, o senhor Denis Shimanchuk. E agora, passando a palavra aos que aqui se inscreveram, gostaria de registrar a participação dos nossos internautas, ao Marcelo Almeida, de Minas Gerais, que diz que o Brasil precisa se aproximar mais dos Estados Unidos e parar com esses afagos com China, Rússia, Irã, entre outros países. O Adriano Silva, do Rio de Janeiro, que pergunta, e esse é um comentário que ele faz para análise dos senhores palestrantes, e essa anterior, e essa pergunta é do Adriano Silva, do Rio de Janeiro, que dá direito a um país ter energia nuclear. Não é restringindo o acesso que se obtém à paz. É preciso dialogar com todos os países para se obter mais conhecimento, respeito e comercialização. Quem sabe não possamos juntos desenvolver uma nova matriz energética. O Arthur Cury, de São Paulo, porque os Estados Unidos possuem milhares de bombas nucleares e esses países asiáticos não podem possuir as suas. A proliferação dessas armas na Ásia é o reflexo da política imperialista e americana no mundo. É reflexo de autodefesa de Joaquim Tavares, daqui de Brasília. Qual a possibilidade de haver uma guerra entre Coreia do Norte, Coreia do Sul e Estados Unidos? Caso viesse a acontecer, seria uma guerra nuclear? Qual o papel do Brasil nessa guerra? Temos que desmantelar os programas nucleares e, por aí, ele encerra a sua consideração. E tenho a honra de passar a palavra à Sua Excelência, o Sr. Embaixador do Paquistão no Brasil, Sr. Najin Uz-Sakib. Obrigado, Sr. Presidente. Estou um pouco surpreso. Vim aqui porque, nas últimas duas sessões que frequentei aqui, os apresentadores eram mais sérios do que os apresentadores de hoje. Por exemplo, Dr. Leila falou que o Paquistão e a Índia tornaram-se nucleares nos anos de 1970. Mas, na verdade, foi em 1998 que o Paquistão conduziu testes. Como embaixador do meu país, estou feliz de estar aqui, porque se essa é a situação que apenas um lado, apenas um lado da questão foi passada ao povo brasileiro sobre uma questão muito importante, o programa nuclear do Irã, Índia, Kashmir. Não vou falar do Irã ou Índia ou Coreia porque não estão aqui. E, brevemente, falarei aos meus colegas de que, fora dois fatos dessa apresentação, primeiro, o Paquistão e a Índia tinham essa questão da Kashmir, que, em 1998, em 1998, o Paquistão conduziu esse teste. Fora isso, todos os materiais dessas apresentações, e o material foi retirado do Google, de jornais da Índia, de jornais da Índia. Da perspectiva da Índia, isso que se falou. Então, falou-se sobre Bombayim, tudo sobre a perspectiva. Então, gostaria de convidar meus dois colegas brasileiros, primeiro, para visitar a nossa embaixada, para ver a perspectiva do Paquistão. Mais de 200 milhões de habitantes, porque o Paquistão conduziu esse teste em 1998. Eles falaram sobre a Kashmir, especialmente com o professor Eugênio, mas esqueceu de mencionar o professor Eugênio. Desde 1998, mais de 75 mil pessoas da Kashmir foram mortas pelas forças de ocupação da Índia. Agora, ele esqueceu de falar sobre isso. A Índia ocupou a Kashmir do lado do Paquistão. O principal ponto da Índia é que essa área está sob disputa. E eu vou dizer, senhor presidente, a questão da Kashmir, em 1947, Paquistão e Índia se tornaram independentes, de acordo com um plano. O plano foi que todas as áreas na Índia, de maioria islâmica, a Kashmir possuía 98% de muçulmanos. A Índia mandou suas forças para Kashmir e, desde hoje, as forças da Índia têm ocupado a Kashmir, a Kashmir desde então. Foi a Índia, em 1998, foi às Nações Unidas e solicitou a opinião, o que poderia se fazer com a Kashmir. A ONU, o Conselho de Segurança da ONU, por meio de uma resolução unânime, disse que deveria haver um referendo plebiscito para que o povo da Kashmir decidisse se gostariam de ficar no Paquistão ou na Índia. Esse plebiscito, esse referendo, nunca foi realizado. Um fato importante, principalmente o doutor Eugênio, esqueceu de mencionar que, em 1948, em 1971, e várias outras guerras, todas essas guerras foram lutadas entre Paquistão e Índia por causa da Kashmir. Os mapas mostraram a perspectiva da Índia em relação ao Afeganistão, vou falar do professor, o Paquistão quer ter controle do Afeganistão só para ter liberdades com a Índia. A Índia está na fronteira leste. Então, humildemente, falo ao senhor presidente, gostaria, meus colegas e meus amigos, que gostariam que viessem à Embaixada, ou me convidem, eu vou em qualquer lugar, em qualquer parte do Brasil. A doutora Leila disse que o Paquistão tem suprido conhecimento nuclear, tem passado conhecimento nuclear, a terroristas, e de onde vem essa informação. Eu quero dizer que o governo do Brasil, o povo do Brasil, e eu sei que o Senado brasileiro tem uma opinião totalmente diferente dessas questões. Eu estou decepcionado que os acadêmicos desse país, que suas fontes são relatórios de jornais, mas Google, nenhum dos professores, mencionou uma fonte autêntica, um livro autêntico, o meio do qual eles falaram, fizeram essas afirmações, e estou feliz por estar aqui, e agradeço pelo senhor me permitir que eu fale alguns minutos, e eu ofereço mais uma vez que venham visitar para a Embaixada, e quero convidá-los para vir ao Paquistão, para que vejam por si mesmos o que está acontecendo, o que está acontecendo em loco. E quem está colocando esse tipo de informação no Google? Com base no Google, o Brasil não vai ganhar a Copa do Mundo, mas eu asseguro a todos que eu estou torcendo pelo Brasil. O último jogo com a Costa Rica, o Brasil ganhou. Acreditar no Google é bom para os estudantes da oitava série, da décima série, mas para doutores, fazer essas colocações de um ponto de vista particular, eu não acredito que esse prestigioso Senado brasileiro compartilhe desse mesmo ponto de vista. Muito obrigado, V. Exª, Sr. Embaixador do Paquistão, Sr. Nain Usaqib, pela sua participação nesse nosso debate. E obrigado pela simpatia que tem pelo nosso futebol, Brasil. A vitória contra a Costa Rica foi muito boa. 96 minutos de partida e só precisamos de seis minutos jogando bola para fazermos dois gols. Eu espero que no próximo jogo nós joguemos bem os 90 minutos iniciais. E eu passo a palavra agora para comentário sobre a sua fala, muito percusciente em relação ao debate hoje aqui travado e proposto, a professora Laila Ibrahim Abdala Daud. Sr. Embaixador, eu vou responder em inglês, para que não tenha problemas com a tradução. Pode ser que tenha havido problemas com a tradução. Não disse que o Paquistão adquiriu armas em 1998. O que eu disse foi que a Índia começou seus esforços nos anos de 1970, não o Paquistão. O que o pastor Eugênio disse foi que os testes ocorreram em 1998. Isso foi correto. Então, testes é uma coisa. O desenvolvimento de armas nucleares é uma coisa diferente. O que eu disse corretamente foi que a Índia começou seus esforços antes de testar suas armas nucleares. Isso que eu gostaria de dizer. A outra coisa é em relação a fontes. Tenho de responder, porque é uma grande ofensa para uma acadêmica dizer que as suas fontes são o Google. Não são o Google. E durante a minha apresentação, eu diria que, sob o ponto de vista dos estados de armas nucleares, o Estado legalmente é reconhecido de acordo com o Tratado de Não-Proliferação, terá a países que possuem a permissão de ter armas nucleares. E Paquistão e Índia não têm essa permissão. Durante a minha apresentação, eu disse do ponto de vista dos estados que têm a permissão legal de ter armas nucleares, o senhor pode acusar-me de falar, desde o ponto de vista daqueles que podem ter legalmente armas nucleares. Mas, do ponto de vista de potências nucleares, eu quis dizer aqueles que podem legalmente possuir armas nucleares. Mas, então, não é a perspectiva da Índia, mas a perspectiva daqueles que construíram o regime não-nuclear. Então, eu respeito a sua posição, a defesa do seu país, mas o que eu disse foi do ponto de vista daqueles que construíram o regime de não-proliferação, e não o ponto de vista da Índia, não o ponto de vista do Paquistão, mas o ponto de vista daqueles que defendem o regime. Eu gostaria de concluir dizendo que há a questão da legalidade e da legitimidade. O que o tratado de não-proliferação diz é que alguns podem legalmente ter armas nucleares. Os que não podem ter armas nucleares, mas adquiriram armas nucleares, não quer dizer que não é legítimo tê-las. Não estou dizendo isso. Não defendo a aquisição de armas nucleares, mas o que estou dizendo é que há grupos que compram de forma legal. Alguns países têm armas nucleares, mas que não têm a permissão. Isso não significa que as suas armas nucleares são legítimas. Mas o que pode acontecer é que o problema que eles encontram é tão sério, são tão sérios na região, que explique por que eles têm armas nucleares. Eu falei sobre aqueles que estavam no regime de não-proliferação. Eu nunca discuti a legitimidade das armas nucleares do seu país. Por favor, Ambassador. Eu pego sua desculpa, Dr. Leila. Você disse que as suas fontes são o NPT, por exemplo, o non-proliferation Treaty, ou o IAEA. O regime de não-proliferação e a Agência Internacional de Energia Atômica. O regime de NPT que diz que o Pakistão está proporcionando conhecimento nucleares para terroristas. Por favor, acolhe uma. O Pakistão tem passado conhecimento a terroristas sobre armas nucleares. De onde a senhora tirou essa informação? O que posso dizer é que o que falei vem do ponto de vista da literatura, não do Google. Falei sobre os estados que, legalmente, podem ter armas e o Pakistão pode ter. O que eu posso dizer, Mr. Ambassador, qual é a fonte da sua informação? Eu respeito o seu ponto de vista, embaixador, mas a literatura diz que há uma grande possibilidade. Não estou dizendo que é verdade, mas a literatura afirma que existe essa possibilidade, essa informação não vem do Google. É proveniente dessas informações da literatura sobre a não-proliferação. Obrigado, Sr. Presidente. E nós temos que prestar sempre muita atenção, que são as nossas fontes, as nossas, eu digo, do mundo ocidental. E nós somos muito levados a acreditar nessas fontes. Por exemplo, eu, particularmente, acreditei numa pessoa que eu conheci e me tornei admirador dessa pessoa que se chama General Colin Powell. E eu assisti na televisão o General Colin Powell dizer, numa sessão do Senado americano, ou do Congresso americano, mostrando fotos que diziam, sim, nós temos provas de que o Iraque, o país, o Iraque, possui artefatos nucleares. E aqui estão as provas. E nos mostrou, há bilhões de pessoas em todo o mundo, alguma coisa que, num futuro muito próximo, depois dessa declaração, se mostrou não verdadeira. O Iraque não possuía essas armas. Mas, em função da crença de que realmente havia essas armas, houve a invasão do Iraque. E houve a destruição de um país. Até hoje, tratando de se recuperar de anos e anos de lutas, de isolamento, de sanções, de pelejas, enfim. Por isso que eu tenho muito cuidado quando eu vejo essas declarações oficiais de organismos internacionais, e nós temos, multilaterais, e eu confesso que nós somos levados a isso porque queremos crer que ainda exista alguma possibilidade de ordem nesse mundo em que estamos vivendo. Um desses organismos chama-se Organização das Nações Unidas. E até quando, ou até quanto, melhor dizendo, nós podemos acreditar em tudo quanto a Organização das Nações Unidas fala ou proclama, via resoluções, como coisas que, de fato, mereçam a nossa crença e a nossa credibilidade. Resoluções emanadas das Nações Unidas, e são milhares delas, mas elas são editadas rigorosamente para serem descumpridas pelas grandes potências nucleares. Hoje não se pode acreditar que, quando uma resolução das Nações Unidas é baixada, isso vai ser respeitado por todos, inclusive pelas potências que detêm o poder nuclear. Eles formam um grupo de países que se transformaram no grande juiz daqueles que podem ter acesso a uma determinada tecnologia, aos que não podem ter acesso a determinada tecnologia. E eu não falo aí somente na questão nuclear. Falo, inclusive, no direito ao acesso que países em desenvolvimento deveriam ter de absorver certas tecnologias extremamente modernas, de inovação, para poder, com essas tecnologias, ajudar o seu próprio desenvolvimento, o seu próprio equilíbrio social. Mas não. O poder do conhecimento que essas grandes potências vão alcançando, eles vão também armazenando, como armazenam seus artefatos nucleares. Então, são novas tecnologias. E, ai de quem, ai de quem, queira avançar sobre o conhecimento dessas novas tecnologias. Aí nós estamos assistindo agora uma chamada guerra comercial, que os Estados Unidos, pelo seu governo, não o país, pelo seu líder, o norte-americano, declarou a vários países do mundo, chamada guerra comercial. Uma guerra que não leva à vitória de ninguém, apenas ela aumenta a instabilidade mundial, e, com essa instabilidade mundial, ameaça a sobrevivência de bilhões de pessoas. Então, impõe tarifas, porque, em relação à China especificamente, agora vou me referir com as sanções que foram aplicadas sobre a China, porque a China, dentre outras coisas, mas eu vou me referir ao ponto que eu estava tratando, que é a questão da tecnologia, teria usurpado direitos intelectuais de tecnologias americanas. Esse é um momento completamente, em que cabem medidas completamente diferentes daquelas que estão hoje sendo tomadas por essas grandes potências. O momento hoje é de diálogo, é de cooperação sem submissão, que há que se ter muito cuidado quando se fala em cooperação de um país em relação ao outro, porque, às vezes, essa cooperação apenas traveste uma nova forma de colonização e, portanto, de submissão. Mas nós temos que hoje, e esse é o momento, de nós buscarmos o diálogo, a convivência pacífica, de construir e edificar consensos, de trazer de volta o bom senso ao convívio entre nós, sobretudo ao convívio entre as grandes lideranças mundiais. Nós não podemos mais aceitar que um organismo multilateral como as Nações Unidas fique silente, silente, diante do descumprimento, reiterado às vezes, de suas resoluções, resoluções que teimam, teimam em falar de sanções, de impor sanções, aos países que, eventualmente, não estejam cumprindo esse ou aquele desiderato das grandes potências. E quem sofre com isso é a população desses países que são vitimados por esse tipo de sanções. E será que a população desses países merecem essas sanções? Por erros ou acertos que as lideranças desses países tenham cometido, dependendo da ótica de quem observa o assunto, o fato? De modo que eu tenho muito cuidado, muito cuidado, quando observo algumas declarações e algum posicionamento da mídia ocidental em relação a temas como eles são colocados. No caso presente, que é um tema que vem sendo muito assediado pela procura que fazem em relação ao que está acontecendo em relação à Coreia do Norte, em relação ao Irã, em relação ao Irã, e esse acordo com o Irã, em que cinco países, seis países, aliados dos Estados Unidos e os seus aliados principais, além de Rússia e China, seus aliados tradicionais, o governo, o líder norte-americano, não poderia se retirar desse acordo da maneira como o fez. pedindo o chapéu e indo embora, sem dar satisfação aos seus aliados, que têm um pensamento completamente diferente, até porque declarações públicas dos líderes desses países foram lidas e ouvidas por todo o mundo, daquela que o líder norte-americano tomou. A saída do acordo do Trans-Pacific Partnership, também pediu o boné e saiu, e deixou os seus aliados a ver navios. A saída do acordo de Paris, se há hoje algo que une a população desse planeta, é a necessidade que nós temos de salvá-lo de uma destruição, não de armas nucleares, não, pela ação de nós próprios, habitantes desse planeta. algo de extrema importância para a nossa sobrevivência. E também o líder norte-americano se retira desse acordo, se retira da Unesco, onde se discute questão questão de cultura, de soft power, de educação, de preservação do patrimônio histórico, em que retira sua assinatura depois do encontro do G7, depois de assinar, porque o primeiro-ministro do país anfitrião, Trudeau, deu uma declaração numa entrevista coletiva que não soou simpático aos ouvidos do líder norte-americano. E ele, simplesmente, no seu Twitter, diz retire a minha assinatura. E aí o G7? Como ele vai ficar sem a presença do líder da maior e mais poderosa potência desse nosso mundo hoje, unipolar. Unipolar. Então, vejam, os senhores e as senhoras, que é algo que nós temos que refletir bastante, nós temos que, talvez, conversarmos mais, nos inteirarmos mais, ouvirmos, as partes, não somente o lado que o nosso Ocidente deseja que nós compremos com uma pura e lídima verdade, mas vamos ouvir o outro lado. Vamos fazer o nosso juízo e não comprarmos o juízo simplesmente dessas organizações, que é verdade, é o que nós temos de legal hoje. Nós temos que nos fiar em algo, nós temos que ter um certo balizamento, mas, que sirva de baliza, mas que nós pensemos bastante antes de formarmos o nosso juízo, ouvindo a baliza oposta e saber até que ponto a verdade caminha com a opinião exarada pelos órgãos de comunicação ocidentais ou caminha contra a nossa realidade. Eu passo a palavra ao seu professor Eugênio Parcelli Lazarotti Diniz Costa. Ok. Mr. Ambassador, I'll take the lead of Professor Leila Dawood. Eu vou falar também. O senhor pode culpar-me a mim de tudo que falou. Eu acredito que os intérpretes fizeram um excelente trabalho. eu quero que o senhor ouça diretamente de mim. Primeiramente, quero agradecer pela maneira honesta como o senhor colocou o seu desacordo e o senhor me falou de maneira direta e honesta e isso é muito satisfatório para um acadêmico. Eu vou tentar ser o mais honesto que eu puder sobre essa questão sensível e relevante. Eu lhe agradeço por seu convite gentil para visitar a embaixada. tenho certeza de que o senhor sabe entreter muito bem e tenho certeza de que a conversa seria bastante produtiva. Quero dizer-lhe que houve realmente pode ser que tenha havido algum tipo de mal entendido. Eu fui claro de que eu tinha a clareza de que eu ia tentar mostrar o que estava mudando naquela dinâmica. As dinâmicas regionais relacionadas à possibilidade dos conceitos da ideia de armas nucleares na região. particularmente eu mencionei quando eu estava mostrando o mapa com o qual o senhor se preocupou sobre as áreas contestadas, as áreas sob disputa, eu acredito que eu estava realmente mostrando a perspectiva da Índia e havia uma razão para isso. que era o principal agente de mudança naquela dinâmica depois dos testes de 1998 foi o processo de tentar lidar com diferentes percepções, diferentes realidades percebidas pelas autoridades indianas. Isso é muito importante. Eu achei importante deixar isso bem claro. que o teste de 1998 pelo Paquistão mudou, foi um divisor de águas para a Índia e eu acho que o senhor concordaria comigo, parte da explicação de por que o Paquistão desenvolveu armas nucleares em primeiro lugar. esse é o meu ponto principal. O agente principal de mudança naquela dinâmica foi a percepção ou a nova percepção de que as autoridades da Índia têm de uma situação que, do seu ponto de vista, tornou-se crucial, tornou-se, vamos dizer, diferente e menos favorável do que antes. e eles estão tentando aceitar e lidar e processar essa situação. Não estou dizendo se é uma maneira falsa, boa, só estou tentando dizer que, por causa disso, eles mudaram de comportamento e esse comportamento induziu mudanças nos outros, no comportamento, dos outros atores regionais. Por exemplo, é pelo menos o que podemos inferir a partir de das afirmações de Conselheiros de Segurança Nacional. Vêm do Google essas informações, mas são informações com base nas informações de um consultor de segurança. de segurança. Você vê, eu sou membro do Instituto para Estudos Internacionais em Londres, e eu pago muito dinheiro para fazer parte desse grupo, para ter acesso a comentários estratégicos, e a minha mulher diz que eu gasto muito dinheiro com isso. E o que eu estou tentando comunicar aqui é passar uma compilação breve e concisa do meu entendimento, da minha opinião dessa mudança. É claro que eu não me esqueci que deveria ter havido um referendo sobre a Caximeira. Eu não esqueci, eu apenas não mencionei, não mencionei também a guerra de 1950 das Coreias, quando eu falei da Coreia do Norte. Precisamos parar, ter um limite em relação às informações que passamos. Eu não me lembro em nenhum momento de ter falado que uma posição, uma perspectiva ou outra é melhor do que a outra. Eu falei apenas que o status quo foi percebido como o mais favorável do ponto de vista da Índia. Essa mudança de percepção causou uma mudança de comportamento e essa mudança de comportamento trazida pela mudança na percepção, causada pela mudança de percepção, impactou e causou mudanças nos comportamentos e percepções de outros atores da região. Então, o fato de que foi essa percepção, essa mudança de percepção que foi o principal agente causador da mudança nas dinâmicas, esse foi o ponto que eu quis trazer. Eu coloquei esse ponto, mostrei no mapa de maneira gráfica, essa percepção. Então, espero que isso esclareceu a situação. Em nenhum momento eu quis magoar o Senhor, os seus sentimentos, afirmar que o seu país ou a Índia ou a China estão no lado errado da equação ou que qualquer deles está mais certo do que o outro. Se essas afirmações são irrelevantes, fossem irrelevantes, e não teríamos o problema persistindo por tanto tempo. Então, é significativo que esse é um problema que tem se arrastado por tanto tempo e que não tem tido solução. É uma conjunção de problemas difíceis de se resolver. E eu espero que eu tenha conseguido ser claro, transmitir meu ponto com clareza para o Senhor e preciso dizer-lhe que também foi muito gratificante ver o embaixador defendendo o seu país de maneira tão direta, mas também tão bondosa. Então, eu agradeço a sua sinceridade e a sua bondade que ajudou a explicar coisas que provavelmente não foram muito claras e muito obrigada pelo que o senhor disse e por sua atitude. Primeiro, fui corrigido, mas acho que não houve problemas na tradução. Não quero culpar os maravilhosos tradutores que estão sentados lá atrás, mas agradeço pela explicação pela doutora Laila e doutor Eugênio de forma especial. Só gostaria de agradecer ao senhor presidente por sua bondade por explicar a situação de uma perspectiva visionária e diferente. eu anotei o que o senhor disse e vou passar no que estou escrevendo nas minhas memórias depois que eu me aposentar. O que o senhor disse, seria possível escrever uns dois ou três livros sobre o que o senhor disse e eu não estou fazendo piadas. Muito obrigada por sua bondosa explicação e esclarecimento no livro sagrado do islam, o Al-Qur'an. Há algo mencionado que não ore, não ore. Se estiver fazendo uma citação, não ore. Porque senão você fica bêbado. não ore se você estiver bêbado. Não reze se você estiver bêbado. Ou seja, não mencione a história só de uma perspectiva. Eu concordo com o senhor. Excelência, é preciso deixar que as duas partes falem, que as duas partes possam possam explicar seus pontos de vista de forma plausível, de forma sábia e que se chegue a uma conclusão. Quero também mencionar, não sei se as pessoas ainda gostam de Paulo Coelho, mas eu li muitos anos atrás, lembrou-me do que ele falou, Paulo Coelho é um escritor, ele disse, não explique, não explique o que as pessoas ouvem, o que eles querem ouvir. com isso, mais uma vez, eu agradeço o senhor presidente e os nossos queridos colegas por essa discussão, eu aprendi hoje e eu agradeço muitíssimo, muito obrigado. senhor embaixador do Paquistão, senhor Nain Usaqib, pela sua participação nesse nosso debate, quero agradecer muito especialmente à professora Leila Ibrahim Abdala Dawood, pela sua brilhante participação, agradecer também ao professor Eugênio Parcelli Lazzarotti Diniz Costa, pela sua também brilhante participação, quero dizer aos senhores e às vossas excelências aqui presentes e aos nossos ouvintes e telespectadores, que esta, eu reputo, uma das melhores, se não a melhor, audiência pública que nós realizamos até hoje. Exatamente pelo debate que foi proporcionado, graças à participação e à presença de sua excelência, o embaixador do Paquistão, a quem mais uma vez agradeço a presença, mas também pela maneira como os nossos palestrantes puderam oferecer à sua excelência respostas às suas questões e às suas dúvidas e muito feliz com o convite que foi feito para que visitem a senhora professora, doutora, o senhor professor, doutor, quando tiverem uma oportunidade, visitem a Embaixada do Paquistão para conversarem um pouco e ouvirem um pouco, enfim, e trocarem mais ideias que talvez, eu tenho certeza os senhores gostariam de fazê-lo num ambiente de maior recolhimento. Muito obrigado a todos os nossos internautas pela sua participação e eu informo que o nosso nono painel ocorrerá no dia 9 de julho próximo, na segunda-feira, às 18 horas, neste plenário da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, com a presença do Excelentíssimo Senhor Embaixador e Ex-Ministro Celso Laffer, que abordará o tema Insegurança Internacional. Eu recomendo muito a presença de todos aqueles que se interessam por um tema tão atual a comparecerem a esta audiência, porque o professor Celso Laffer, Ministro, Embaixador, é, sem dúvida, uma das cabeças mais brilhantes deste país, como também são aqueles nossos palestrantes do dia de hoje. Solicito que o relato do sétimo painel deste nosso ciclo de debates, realizado no dia 11 de junho, seja dado como lido na íntegra. E, antes de encerrarmos os nossos trabalhos de hoje, convoco as senhoras senadoras e os senhores senadores, membros desta comissão, para a próxima reunião deliberativa, agendada para amanhã, dia 26 de junho, terça-feira, às 10 horas, neste plenário, acrescentando que faremos em seguida a essa nossa reunião para deliberar sobre as... uma outra reunião para deliberar sobre as emendas a serem apresentadas pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional ao PLN nº 2 de 2018, que dispõe sob as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2018. Mais uma vez, agradeço a presença entre nós do senhor embaixador do Reino do Marroco, o senhor Nabil Adhorri, de sua excelência, o senhor embaixador do Paquistão, o senhor Naum e os Saqib, do sua excelência, o senhor embaixador da Síria, o senhor Mohamed Kafif, de sua excelência, o senhor embaixador da Macedônia, o senhor Ivica Boschewski, ao senhor conselheiro da Embaixada da Belarússia, o senhor Alexander Shakutlov e ao terceiro secretário, o senhor terceiro secretário da Embaixada da Rússia, o senhor Denis Shimanchuk. Além de agradecer muito especialmente a presença que me dá muita alegria e muita satisfação também no dia de hoje do deputado João Caldas, do Estado de Alagoas, deputado federal, do Estado de Alagoas, homem público que tem uma vida política sempre medida pelas boas ações que ele tem empreendido em favor do seu povo, da sua gente, e aqui também na Câmara Federal, onde seu filho hoje o substitui como deputado federal, que é o deputado federal J.H.C., a quem peço licença para pedir à sua excelência o senhor deputado federal João Caldas, que leve ao senhor deputado J.H.C. o nosso abraço e a nossa consideração. Agradecendo mais uma vez a todos pela presença na noite de hoje, declaro encerrada a presente reunião. Muito boa noite. Obrigado.